Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 chegando aqui ao outro projeto a Andréia tem uma marca de roupa como é que isto surgiu? o que é que tem a oferecer? sim, depois a partir daqui eu pensei que é uma coisa que eu gosto de pessoas que me inspiram em certa roupa porque não há muito tamanho de uma espécie de roupa que eu gosto de usar vida e que podem comprar então foi aí que a gente ainda é muito interessante estou a pensar em fazer uma web-sport para já as pessoas só podem colocar a déjà-béns e o facebook eu vou colocando no esponso e no story nas coisas disponíveis pode-se comentar por comentário ou por comentário aproveitávamos e viemos também umas fotos enquanto comenta, pode ser Andréia? porque assim tínhamos uma ideia do que é a sua marca enfim e assim a Andréia consegue mostrar um pouco lá para casa aquilo que tem a oferecer então vamos lá ver as fotos mas é alguma das fotos que a Andréia vai mostrando enfim essa também não essa também foi uma não ser publicitária e também não ser publicitária e também não ser publicitária e também são as fotos essa foto era uma campanha de biquíni também a mãe da minha mãe e eu com esta foto eu mostrei o ponto em que isso eu leio mas eu estava muito feliz pode-se ver pela minha camisa que voava e consegui tirar esta foto um minuto a aproveitar a direção do vento mas geralmente a gente é muito complicada esta também ainda não é da minha marca esta foto é da Cipu uma marca que valeu entre 70 minutos e muito curtas no arquivo porto isto são fotos que devem demorar imenso tempo para ser tiradas aquele antivor que há um ambiente chegou ao sol e eu sei que ficou completamente escutado porque eu ainda tive que visitar o céu e o céu antes o rosto não é cerca de um norte é de tarde que volta o fim esta também ainda não é da minha marca este é um exemplo de campanhas que eu faço com vocês por causa que não se dou um alvelo no meu corpo e ajudá-lo na divulgação e não gira o poeira gato vamos ver a próxima este sim já é da minha marca então esta é da mala da minha marca as calças e o top o top o top de malhas de malhas as calças eu tenho tendência na malha para usar muitas construções as calças à noite se tiver mais que colocaram uma coisa por cima ou um saco de beleza que fica muito bem estas malas pequenininhas também são bastante amedas sim sim vamos ver a próxima essa foto não é muito mágica mas é interessante mostrar é muito uma foto que eu estava sempre a dar a fazer e as pessoas normalmente gostam de uma foto com o vestido com essas saias antes ai a saia é espetacular está muito giro sim e a foto ficou nós gostámos muito deste vestido depois fomos ver que o vestido usou também como camisola depois não percebemos porque depois vimos também umas fotos suas com umas calças e parecia um top igual a este vestido ou era o vestido desvende lá é o vestido é o vestido é uma calça de lavanda por cima lindo o vestido é lindo lá de cima as calças com o vestido ficou lindo obrigada a lavanda com o com o com o com a combinação improvável mas fica super bem ai ficou e as fotos estão lindas estão lindas esta foto também foi para uma campanha de as ruas esta é da minha marca este calções que tem super tendência assim mais do que dos lados temos esse pé que estão um pouco a ver também e assim essas camisolas em crochê com transparência que ficam muito lindas como um passo de beijos por baixo ou um top mais curtinho para mostrar mais pelo e lá com um outro de noite com um salto alto com um toronto de praia cá está ah foi esta este conjunto digo-lhe já que está fantástico obrigada está imenso e ninguém diria que era um vestido mesmo ninguém diria que é um vestido pois ficou muito bem disfarçado mas ficou porque ele é curtinho ainda não mas é muito bonito a conjugação ficou bonita nunca esperei gostar de ver dois tons juntos mas gosto imenso mas depois também gostei muito do vestido e aqueles folhos nos ombros está sim o ar lá está é muito uma peça de aceito mas não é porque é uma peça de outro dia mas fica assim isto é só esta como são então são tontos da mesma da mesma paleta no caso de tontos de rosa vários tontos de rosa diferentes combinam sempre muito bem com vários tontos da mesma cor conseguimos fazer looks muito inocentes combinados assim por tanto isto são só alguns dos exemplos daquilo que as pessoas podem encontrar tanto na sua página pessoal como também algumas coisas que podem encontrar na marca certo? sim exatamente são um pouco inteligentes mas ainda não mas sim essas peças são são das mais bonitas então como é que funcionam aqui as encomendas para que eles já estão lá em casa a pensar eu também quero algumas destas peças como é que essa parte toda funciona? agora já só estamos a facilitar encomendas mesmo por uma parte privada não entreguem no Facebook ou documentário já com a mensagem documentário deles para o futuro futuramente poderemos ter um site mas para já é assim por mensagem privada enviamos muito bem e quais é que são assim os planos para o futuro os projetos que chegam a trabalhar e eu gostava muito de conseguir começar a fazer mais evoluições de hotéis gostava de ir assim entrar ao tempo e conseguir buscar as pessoas em países diferentes que elas possam visitar mas ali no centro os clubes a esses sítios não só o principal que é a moda no lugar como eu digo logo em relação à loja é para as pessoas poderem comprar de forma mais fácil e onde é que as pessoas podem encontrar a Andreia e o seu trabalho então para me encontrarem o Instagram com o username Andreia F com Lubeira no Facebook em Vem Vs eu não 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 depois na loja podem encontrar o Instagram em GCOI underscore collection e no Facebook em gcoi collection facebook facebook.com parra gcoi collection Muito bem Andreia foi um prazer até uma próxima quem sabe aqui já ao vivo a mostrar algumas das suas peças e todo o sucesso muito obrigada pela sua partilha votos de muito sucesso obrigada e até uma próxima adeus e and as 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 e as as